Depois de você tudo mudou O que era antes já não sei Como a estrela da alva chega de saudade Aquela batida no violão E foi na nova era a música Aquela batida no violão Vem cantando a sua balala Depois de um abraço no bonfá E o Brasil sonhou com um jú Chorou com um bebê E cantar o louco bem bom Chorou com um bebê Tentou que... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal